Quando eu voltei lá pro sertão Luiz, respeita Januário, Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vale Luiz, respeita os oito bachos do teu pai 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 Quando eu voltei lá pro sertão E quis zombar de Januário com meu fôlei prateado Só de paz 120, puta preto, bem juntinho Como um negro e pareado Mas eu tentei fazer bonito, de passagem pro granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia, de salgueira, batacó Januário é o maior E foi aí que me falou meu zangado velho jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vale Luiz, Luiz Respeita os oito bachos do teu pai 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 Riacho do navio Corre pro pajéu E o pajéu vai despejar em São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse o peixe Ao contareiro do rio Nadava com as águas E nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu branquinho Fazer umas caçadas Ver as pegas de boi Mandar nas maquejadas Não me avance o cair Acorda com a passarada Serra de Sê-notícia das terras civilizadas 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 O rio Dinheiro já pagou O safoneiro cochilou A safona não parou E o forró continuou Ô Luiz, vamos embora Fique mais um bocadinho Você foi seu nego, chora Vamos cantar mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Ô Gonzaga, vamos embora Fique mais um bocadinho Ô Sê-notícia das terras civilizadas Você foi seu nego, chora Vamos cantar mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Pegar o salva-mão E pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Obrigado.